e piscianos e piscianas tudo bem meus amores eu espero que sim sejam muito bem-vindos ao canal oráculo de zayla eu sou a zayla e trago para vocês a leitura para o amor os sete acontecimentos aí que vão acontecer logo tá gente vai acontecer em breve e a energia e quem vem dar o recado é ela maria padilha laroyer laroyer salve a tua força padilha é mojubá é uma leitura meus amores pro coletivo de peixes tá ou seja não vai ressoar com todo mundo e também é uma leitura atemporal quando você chegar nesse vídeo é a hora que você precisa ouvir essas sete mensagens de padilha tá bom peixes signos solar ascendente lunar venus e júpiter padilha o que eles precisam saber neste momento está chegando para vocês aí alguém novo na vida de vocês vocês vão conhecer uma pessoa atenção tá para alguns essa pessoa pode pode estar viajando e você vai conhecer porque ela está na tua cidade por alguma razão tá é uma pessoa que viaja bastante a trabalho então pode estar na tua cidade por causa de trabalho tá bom para outras pessoas é uma pessoa que está chegando de longe está se mudando para a tua cidade então você vai conhecer essa pessoa num lugar muito animado num lugar assim com muita gente muita conversa enfim uma conversa animada tá uma pessoa do bem uma pessoa do bem tá uma conversa animada é como se essa pessoa representar essa solução aí para você para a tua vida amorosa por teu momento tá é como se essa pessoa fosse um bálsamo de alegria para você para o teu coração e a despertasse em você novamente a a vontade de de ter alguém de estar numa relação tá bom lindamente essa pessoa entrando na sua vida novamente aqui nós a gente falando né eu e padilha a gente eu padilha tá gente a gente falando de uma nova nova relação tá mas é essa segunda essa segunda mensagem é uma nova relação vinda de longe tá de um outro país inclusive para alguns então vocês iniciando tá alguma coisa uma nova relação conhecendo alguém de um outro país para outros vocês vão fazer uma viagem tá e vão conhecer alguém na viagem é é uma bênção da espiritualidade para vocês tá é como se a espiritualidade abrisse essa porta para vocês conhecerem essa pessoa tá essa essa pessoa vem com as bênçãos da espiritualidade então aproveitem piscianos ok ele tem para todos os gostos aí o novo relacionamento gente momento aqui para vocês é de muita alegria de muita felicidade vocês felizes vocês alegres aí né porque há um interesse aí né vocês tem um interesse aí em alguém e é pode ser chefe tá teu chefe tua chefe enfim ou alguém que tem um cargo acima do teu talvez não teu chefe tua chefe direto né um supervisor uma supervisora enfim tá eu vejo o interesse da tua parte nesta pessoa e você aí ficando um pouco mais isolado mais na tua mais pensativo em relação a isso tá então é algo que vai fazer com que você fique mais pensativo mais na tua então esse é esse interesse sabe que sim quando você vê a pessoa você fica alegre você fica feliz tá só que existe alguma coisa aí que você não sabe tá existe algo que não é bem assim como essa pessoa conta tá então atenção fica ligado fica ligada e pisciano e pisciana gente uma conversa uma notícia aí algo que você não sabe tá é algo que está oculto que você não sabe um segredo algo vai vai vir à tona aí que você não sabe através de uma conversa e você vai se sentir traído traída tá então uma conversa que acontece é algo que você vai que vai ser falado para você que você vai descobrir no meio de uma conversa e você vai se sentir traído traída a padiria tá falando que num primeiro momento você vai ficar até um pouco nervoso nervosa vai vir um monte de pensamento na tua cabeça mas que é para você manter a calma tá para você manter a calma respirar tá antes de tomar qualquer atitude precipitada tá bom aqui tá falando de algo inesperado acontecendo né que me parece que é a continuação aí do que eu acabei de falar então é algo inesperado te pegando realmente de surpresa mexendo com a tua mente mexendo com os teus sentimentos você vai ficar com um turbilhão de sentimentos dentro de você tá é um sentimento um pouco confusos de raiva de decepção de amor enfim tá um turbilhão de sentimentos então padiria tá falando é observe né se auto observe observe a tua reação em relação então é isso que será revelado para você justamente para que você não se precipite aí tá no julgamento e nem em alguma atitude aí tá bom você cortando definitivamente com o teu passado eu vejo uma ruptura definitiva com coisas do passado tá é como se você você cortando essas arestas cortando esses fios aí que existem ainda com teu passado você se transformasse numa nova pessoa então eu vejo uma transformação muito profunda aqui para alguns piscianos algumas piscianas tá e isso acontecendo porque você definitivamente rompendo com o teu passado rompendo cortando né aí os fios que podem te ligar ainda com o teu passado tá seja com alguém seja com hábitos seja com pensamentos tá o que mais padilha gente uma vitória um êxito aqui acontecendo tá teu parceiro tua parceira aí é teu companheiro tua companheira você tem um amigo leal fiel você tem uma relação de fidelidade de lealdade tá uma vitória para vocês um êxito em relação a um documento tá um documento um papel um contrato enfim é algo que traz a solução é a solução do sofrimento dos problemas é algo positivo então uma vitória um êxito para você eo teu parceiro tua parceira relacionada a documento a papéis tá bom laroiê padilha padilha é mojubá salve a tua força meus amores deixa aí o seu like se inscreve no canal ativo sininho para você não ficar de fora os novos vídeos não fica não tá compartilha esse vídeo compartilha leva para mais pessoas se você tiver afim tá bom gente obviamente né leva para mais pessoas aí essas palavras e deixa nos comentários padilha abençoa os meus caminhos para o amor padilha abençoa o meu relacionamento protege o meu relacionamento escreve gente tá escreve pede agradece materializa através da escrita então vamos lá anjos o que os piscianos aí as mensagens para os piscianos muito em breve decida claramente o que você quer para o que você quer chega até você logo tá então tem gente precisando decidir o que realmente quer na vida amorosa perdoando e aprendendo aqui tá falando que você precisa perdoar o teu passado perdoar o teu passado esquecer o teu passado para que você possa aí vivenciar melhor o teu momento presente e vivenciar o amor melhor no presente tá bom e aqui fala de lua de mel para vocês fazer uma viagem e pegar o próximo feriado e fazer uma viagem de lua de mel só vocês dois meus amores é isso um beijo enorme no coração de vocês tudo de melhor que padilha cubra vocês com muito amor com muitas alegrias tá bom até a próxima gente tchau tchau